Alunos do SESC participam de amostra interdisciplinar. O tema abordado nessa edição do evento foi a sustentabilidade. Vamos acompanhar a matéria. Mais de 660 alunos da escola SESC participaram da amostra interdisciplinar que teve como tema central a sustentabilidade. É a amostra cultural interdisciplinar. Esse ano nós temos a temática sustentabilidade de primeiros passos. E trabalhando uma temática que é muito atual, que é a questão do meio ambiente, dessa relação do homem com o meio ambiente. Principalmente a educação ambiental, formando agentes de educação, portanto, agentes que vão interagir e vão reproduzir, portanto, repassadores da informação, dessa educação que todos nós devemos ter nessa relação com o meio ambiente. Nos estandes, os alunos se empenhavam para transmitir um conteúdo rico e de interesse de todos. A aluna Ketley Christian, do nono ano, falou sobre as usinas hidrelétricas. A gente quer mostrar a ideia de como funciona, de como leva energia, os impactos que causam no ambiente, de tudo, sobre as peças que existem no hidrelétrico e de como ela vai, a gente explica de como, do início até como ela chega na nossa casa. E o lixo que não é lixo foi o tema da turma do segundo ano. Através do reaproveitamento de materiais recicláveis, eles mostraram que é possível até produzir utensílios para decoração. É material decorativo interno para dentro de casa. E eles mostraram o quanto que atitudes como essa podem contribuir com o meio ambiente. É sustentabilidade, porque se a gente acumular muito lixo no mundo, vai ficar tudo sujo e não dá para fazer as coisas que a gente faz. Então o tema que a gente trouxe foi sustentabilidade. O grupo que abordou sobre a energia eólica levou ao público maquetes e experiências envolvendo o tema. Além disso, eles também apresentaram uma peça teatral baseada na obra do escritor Miguel de Cervantes, intitulada Dom Quixote. Eu sou o Dom Quixote e eu sou um cavaleiro apaixonado por uma velha gorda, banguela. E quando solta o fogo parece o canão de guerra. Aí é super engraçado essa festa. Nós da Escola Sesc estamos trabalhando com todos os tipos de energia. E os meninos do sexto ano ficaram de desenvolver algum trabalho sobre energia eólica. E aí nós pensamos, e é o professor João Natividade que está aqui, ele desenvolveu, fez uma maquete que trabalha com energia eólica, está ali, bonita. E eu pensei de a gente também fazer uma apresentação com o que chama Dom Quixote e os Moinhos de Vento que os meninos irão apresentar. Aqui tem o Sancho Pança, o Dom Quixote, daqui a pouquinho lá, baseado, né? Porque o Moinho de Vento usa a força do vento para fazer, moer os grãos, né? Então isso tem a ver com o nosso sistema, a gente resolveu fazer, já que isso aqui é uma amostra cultural, para apresentar para o pessoal. A equipe da Sala de Ciências da Unidade Sesc em Nossa Senhora de Socorro levou à amostra diversas atividades e experiências. Todos os anos nós somos parceiros aqui da amostra cultural do Sesc Sequeira Campus. E esse ano viemos com a amostra de energia sustentável que realizamos no mês de junho lá. E os alunos da Escola Sesc, eles trabalharam muito, né? E produziram algumas coisas que conseguimos trazer, né? Trouxemos o aterro sanitário ecológico, trouxemos energia mecânica, que é através do movimento. Conseguimos trazer também uma maquete sobre energia nuclear e ainda um teste de coordenação motora, né? Que a criança pode estar interagindo tanto com essas maquetes como também com esse teste para que eles possam perceber se estão indo ou não bem, né? Com relação à coordenação motora deles. Durante a amostra, também foi possível encontrar espaços dedicados à energia solar e também os benefícios do cultivo através de hortas orgânicas. A hortas orgânica é mais saudável, porque eles fazem sem agrotóxico, com casca de ovo, com casca de banana, para ser mais... que vira adobe também, não precisa de agrotóxico. E... é. E mais saudável. E mais saudável, claro. Muitos familiares prestigiaram o trabalho desenvolvido durante a amostra e aprovaram a iniciativa. Contribuir com a educação, ensinar como brincar, reciclar nos brinquedos, os materiais como agarrafa pet, fazer...